Essa quermesse, uns pra cá, uns pra cá, dá pra todo mundo? Deixa eu ver se dá pra todo mundo aqui, Pedinho, vê se dá pra todo mundo. Dá bem aqui, ó, sente aí. Tá aí. Pronto. Estamos aqui então para falar dessa festa sensacional, que é a festa do Arraiá do Cefap, que acontece dia 11, vai ser então 11 de... é sábado, não é isso? Efeitamente, 11 de junho, véspera do dia dos namorados. Mais um atrativo. Depois de meia-noite, você já pega lá sua namorada, pega seu namorado, sua esposa. É um pernoite numa pousada aqui em Teresina. É um dos brindes a ser sorteados. Eita, por isso tá ficando tão moderna. Tem até pernoite num motel, num lugar ou numa pousada? Pousada. Pousada mesmo, né? Enquanto tu é arrumando assim, o dia todo, garante o almoço ou só o café? Não, entra meia-noite, sai 8 horas da manhã e com direito ao café da manhã. Mas não precisa ser no dia 11 não, pode ser no outro dia, né? Não, aí ele vai quando ele quiser. Porque senão vai perder a festa, não é não, meu amigo? Pois então, e nessa festa vai ter tanta coisa boa, o Danilo do Acordeon vai estar lá também, né? Danilo do Acordeon e Forró Ponto 40. A banda, a banda da Polícia Militar, a banda sinfônica da Polícia Militar, que banda maravilhosa. E a banda tá fazendo um trabalho sensacional, que a banda visita asilos, visita hospitais. É, nós temos um trabalho social feito pela parte da assessoria de comunicação da Polícia Militar, com a própria banda sinfônica, com o Proer, então é esse lado preventivo, esse lado social que às vezes não se enxerga, se enxerga a Polícia Militar, aquela viatura na rua. Mas nós temos todo esse lado social, porque nós somos cidadãos, nós somos homens. Tem gente que tem medo de polícia, sabia? Tem ainda alguns, digamos assim, alguns adagios populares, né? Que pessoas que ainda mapeiam a história do militarismo, da Polícia Militar, levando pra esse lado. Mas não, pelo contrário, você tendo policial ao seu lado, você tem que sentir esse seguro. Eu acho interessante, quanto mais a polícia perde de mim, eu acho que é bom. Aqui mesmo você está seguro por demais. Graças a Deus. Eu preciso dessa segurança, que só o que tem aqui é marginal. Olha só o tanto de marginal na minha frente. Aí nem vale nada, aquele dali é ancião, marginal, aquele dali é de menor, aquele dáculo lá e tudo mais. Estou brincando. Mas não tenho medo não, acho tão tranquilo nas pessoas. Eu gosto de andar em tudo quanto é canto, eu ando em favela e tudo mais. Onde eu moro, ali perto do Planalto e Ninga, cansei de fazer caminhada por ali, na Vila do Arame. E eu tinha era muito conhecido lá. Por exemplo, as babás, as cozinheiras, os carroceiros, as pessoas que têm medo de andar em favela, pensando que só favela tem marginal. Mas não só favela tem marginal. Não, de forma alguma, pelo contrário, são, inclusive, comunidades bastante organizadas. São cidadãos, né? Tanta gente boa que tem lá. Nossa Senhora, fiz muitos amigos ainda hoje. Tenho muitos amigos ali naquela região da Vila do Arame. Pessoas de bem, pessoas do bem. Lógico que, de vez em quando, independente da classe social, tem um danado, tem um que se envolve com a polícia e tudo mais. Não deixa de ter um que foge a regra. Mas é independente de ser em favela. Na classe média também tem pessoas... Em todos os lugares, em todos os lados, nós temos essa situação. Pois então, vamos para esse bailão. Você vai também, presta aqui o microfone. Você vai com... Segura aqui, meu irmão. Segura aí, presta aí. Você vai com quem para essa festa? Vou com minha noiva. O meu nome dela? A Giovana. Giovana. Vocês vão assim, todos de pareia, a mesma roupa, a mesma camisa, combinando com o vestido dela. A Caráter. A Caráter, né? Valeu, está levando muito dinheiro para comer essa cor lá? Se Deus quiser. Valeu então, passa aqui para o nosso amigo aqui. Você vai com quem, meu filho? Eu vou levar a minha namorada. Ah, é? Como é o nome dela? Lohânia. A Lohânia. Isso. E está levando um dinheirinho no bolso para pagar essa cor para ela? Com certeza, a bolsa do mês. Você vai querer comer um chá, um bigal de burro, não é não? Mingal Maranhense, a Maria Isabel, uma misturinha. Já está tudo padronizado, a camisa, feito no mesmo tecido do vestido dela. Olha aí, rapaz. E o senhor também? Vai a Caráter? Ah, com certeza. Tanto eu como a minha esposa, que é da polícia militar, a capitã Kátia, certo? Nós já produzimos uma camisa, minha e dela são iguais. São iguais. Vamos chegar cedo, que somos os anfitriões da festa, junto com essa turma aqui. E receber o povo lá de 8 até 2, 3 horas da manhã. Total bastante, local bastante seguro. Legal. Lá não vou ter problema de segurança. Será que essa mulher é bonita? Ela tem um carrancudo, mas será que ela é delicada em casa? Você vai com seu namorado ou não? Vou com o meu irmão e a minha prima. Você não tem namorado? Não. Mas para chegar perto de ti tem que ser danado, porque tu é grande, não é? Não, é séria. Já é uma característica de polícia, né? É a autodefesa. É uma característica que a gente vai adquirindo. Você faz arte marcial para danar polícia? Não. Mas treina também bastante? A gente tem aula de defesa pessoal no centro. Legal. E a gente aprende algumas técnicas. Já vai a Caráter também para a festa? Vou. Você vai também a Caráter? Vai, meu amigo. Vestido, tudo direitinho. Vestido e tudo mais. Você vai com quem, meu amigo, para a festa? Com a esposa e os filhos. São muitos filhos que você já tem? Tem dois meninos, né? Tão novo, tem três meninos, né? É bom? É lindo bom. É lindo bom. Então vai toda a família com a gente lá. Valeu, então. Só reforçando aqui o convite, então, para o Arraiá do Cefap, que acontece dia 11 de junho, ó, às 8 horas da noite, com o Danilo do Acordeon, Forró.40. Aí vai ter quadrilhas improvisadas, tem comidas típicas, tem até cerveja gelada, né? E tem sorteio de brindes também. Valeu, então. Diz que o brinde vai ter até uma moto. É mentira, é mentira, é mentira. Eu tô mentindo. Pode ser que chegue lá uma moto, a gente sorteia, né? Eu menti, né? Não é brincadeira. É brincadeira. É aquele escapão cheio, aquela joia. Nós temos vários brindes. Importante, Laércio. Agradecer a você, telespectadores da TV Cidade Verde, a sua produtora que tanto nos recebeu. Convidar também aqui a família policial militar. Os nossos companheiros que no dia que estarão de folga, se fazer presente, porque essa festa é da Polícia Militar, é da família policial militar. Faço aqui, às vezes, o Coronel Carlos Augusto, nosso comandante-geral, que mandou fazer esse convite. E a comunidade ali no entorno do Cefap, nas circunvizinhas, façam-se, façam presente que vocês vão gostar. Como é o nome do maestro da Polícia Militar, o maestro da Polícia Militar? Nós temos o Rocha, nós temos o Gomes e nós temos o Edmar. Um abraço para os três e agradeço mais uma vez pela visita que vocês fizeram aqui a gente. Foi muito bom, às vezes não deu tempo a agradecer, mas estou agradecendo agora em público, né? A audiência que vocês deram à Cidade Viva, tá bom? Com certeza, muitas pessoas ficaram felizes em ver a apresentação de vocês. Muito bom, bacana. Vamos começar com a banda sinfônica, com um repertório típico de festas juninas. Valeu, então. Obrigado pela sua presença, tá bom, aqui no Cidade Viva. Obrigado a todos, tá legal. E a gente vai para o intervalo comercial.